Mais de 300 marcas expositoras ligadas ao setor supermercadista brasileiro divulgam seus produtos e serviços na Expo Apras, realizada no Expo Trade Convention Center em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A exposição-feira, coordenada pela Associação Paranaense dos Supermercados, é um espaço de aproximação entre fornecedores e supermercadistas. Considerada uma das mais importantes feiras do segmento, apresenta lançamentos em produtos, serviços, tecnologias e soluções, tanto para grandes redes, quanto para pequenos supermercados, além de palestras sobre o futuro do varejo e rodadas de negócios. Nossa feira sempre foi focada muito em conhecimento e relacionamento. Esse ano nós estamos expandindo, acho que é fundamental ter conhecimento, relacionamento é imprescindível, mas o pequeno e médio varejo quer fazer negócio, quer comprar melhor, quer ter acesso a inovações, a novos produtos. Essa feira vem justamente para isso, fazer bons negócios e levar tecnologia. Diante de tantas possibilidades apresentadas, para conquistar os visitantes que chegam em caravanas, fornecedores apostam na tecnologia, na disposição dos produtos, na degustação e, é claro, nas cores, aromas e sabores. Afinal, quem resiste a expositores de alimentos recheados de pães, bolos e tortas coloridas? Se a intenção da Expoapras é apresentar soluções para supermercadistas, essa indústria de shoppingzinho não poderia estar em local mais adequado. A empresa foi fundada há 30 anos e há 20, os proprietários apostaram em um nicho de mercado, os produtos ultracongelados. A ideia deu tão certo que hoje, ela é a maior indústria de soluções em panificados do Paraná. O grupo Doce Doce fornece mais de 300 produtos de panificação e confeitaria para supermercados. O processo de ultracongelamento é rápido e mantém as características sensoriais dos alimentos. O pãozinho francês, com versões diversificadas, é o produto mais procurado. Antes a gente tinha que bater a massa, dar o crescimento, esperar, passar, cilindrar. Então, é um processo que foi cortado, esse processo. Hoje ele vem pronto, congelado, tira, coloca na climática, deixa crescer, o tempo a gente coloca lá certinho e assa esse pão. E o resultado? É maravilhoso. Além da sede em Shopinzinho, no sudoeste do Paraná, a empresa atua com centros de distribuição em Curitiba, Londrina, São Paulo e Dourados, no Mato Grosso do Sul. Nos últimos anos, também lançou três novas marcas de pães, salgados, massas doces, confeitaria fina e pão de queijo. Há muitos anos que a gente participa e ela serviu para colocar nós no patamar de conhecimento de todo o estado do Paraná, pois a feira é hoje de grande relevância, uma grande feira, uma grande exposição. E nós sabemos que nós estar presentes aqui na feira representa muito para nós. A gente pode mostrar o produto nosso para o Paraná inteiro, para o sul, porque são visitantes de várias regiões. E para nós foi fundamental iniciarmos aqui na Mercosuper, que era a Expo Agro agora. E hoje nós temos aqui visitação de muita gente. Então, relevante mesmo a participação nessa feira, dá para nós uma amplitude muito grande de mostrar o nosso produto.